Pra poder haver dinheiro, vou lutar contra o banqueiro Pra poder haver dinheiro, vou lutar contra o banqueiro Ai olé, ai olé, vou lutar contra o banqueiro Ai olé, ai olé, vou lutar contra o banqueiro Pra aumentar o meu salário, vou ser revolucionário Pra aumentar o meu salário, vou ser revolucionário Ai olé, ai olé, vou ser revolucionário Ai olé, ai olé, vou ser revolucionário para aumentar a exportação, vou vender o meu patrão, para aumentar a exportação, vou vender o meu patrão. Ai olé, ai olé, vou vender o meu patrão, para acabar com este inferno, vou expulsar este governo, para acabar com este inferno, vou expulsar este governo. Ai, olé, ai, olé, os pulsaristas do governo, ai, olé, os pulsaristas do governo.